E a partir de agora você vai ver tudo o que rolou aqui no Arena Show em Tibau na segunda noite de festa. É verão 2017 e 30 anos da Guni Garcia. E a partir de agora você vai ver tudo o que rolou aqui no Arena Show. E a primeira atração da segunda noite aqui no Arena, claro, o solteirões já agitou, já deixou todo mundo no clima para receber as outras atrações. E aqui Zé Cantor, que nesse ano 2017 eu estou sabendo que está cheio de novidade. Pois é, a novidade é o que não falta. Para começar a torçar os solteirões, né? A primeira novidade. E vem aí o projeto do solteirões, DVD do Zé Cantor, cantando músicas tipo sertanejo, uma história diferente, que a gente já é conhecido no forró. Mas o solteirões é uma banda que sempre tocou vários tipos de música. Forró, toca o brega, toca a vaquejada, enfim, tudo. O sertanejo. E a gente pretende fazer esse ano, se Deus quiser, um CD diferenciado com o Zé Cantor, cantando música sertaneja. E olha que bacana, quando toca as antigas, o povo não gosta. Quanto tempo aí de carreira, Zé? Solteirões tem 11 anos. E você já canta desde quando? Eu já tenho uns 20 e poucos anos de carreira. Eu já tenho uns 20 e poucos anos de carreira. E você já canta desde quando? E você já canta desde quando? Mano, o Walter fez um show espetacular. Agora o que eu achei melhor foi que o cara entrou com esse estilo, né? Eu esperava, meu filho apresentou o trabalho dele, chapéu, cintão e tal. Mas você faz de tudo no palco. Parabéns pelo show. É um vaqueiro atualizado, né? Calça rasgada e pau. Mas é isso aí. Estou feliz demais. Chegar aí, tocar para essa galera massa, a galera cantando, todo mundo se divertindo. Para mim não tem coisa mais gratificante. Bom demais. Bom vir a timbala, tocar. Fui muito bem recebido. Tenho que agradecer a todos vocês. Parabenizar o Tarsio Garcia, a galera toda aí da Gundim. Seixando parabéns pela organização. Show de bola. Obrigado pelo convite. Obrigado de verdade. 2017, começamos com o pé direito, graças a Deus. 2016 foi maravilhoso, né? Assinei o contrato com o Universal Mills, que gravei o DVD, CD. Nele veio uma música com a Marília Mendonça, que hoje está entre as dez mais tocadas do Brasil, em todos os gêneros. Já tem mais de 50 milhões de visualizações no YouTube. Estou feliz demais, vivendo um momento maravilhoso na música. 2017, graças a Deus, bom demais. Está vindo uma música aí com o César Minotto Fabiano, outra com o Xande Avião. Eita, que tem muita coisa boa aí, viu? Vem um DVD novo aí, arretado, com belíssimas participações. Aguarda aí, que é show de bola. O Xicote vai estralar, viu? Eita, e a gente vai esperar tudo isso, porque com certeza ele aparece por aqui novamente. Valeu, Mano Valdez. E da vaquê já dá pra um barra, do barra para o motel. Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Aí! O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera, fica doida na balada do vaquê. Olha o show! Vamos lá! Galera, fica doida na balada do vaquê. Galera, fica doida na balada do vaquê. Galera, fica doida na balada do vaquê. Agradecer o carinho O povo do Rio Grande do Norte Para falar a verdade Foi muito gostoso para a gente cantar aqui A gente se divertiu bastante E a gente sai daqui com a certeza Que a gente está no caminho certo Com vontade de voltar o mais rápido possível Obrigado o carinho de todo mundo Que participou, que cantou Que se divertiu com a gente Aqui no Arena Show A gente se divertiu Que vai ser a verdade Getou as AIDS A gente se divertiu Vão ficar Vamos, vamos E a gente se divertiu A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.